Olá pessoal, eu sou Patrícia Henriquez, designer de bolsas, e hoje eu vim mostrar pra vocês a minha bolsa de biba em couro caramelo Que atualmente é a minha queridinha Eu amo usar ela porque combina com todos os meus looks Ela é super chique, sofisticada, ela tem uma durabilidade incrível, é linda, bem neutra Eu tô amando usar ela, e ela ainda funciona como uma case Você pode abrir aqui e colocar a capa e contra capa nas abas, é só fixar E utiliza ela normalmente pra ler, você não precisa nem tirar a bíblia de dentro E tem esse bolsinho aqui na frente que eu coloco o celular, óculos, canetinhas E eu nem levo outra bolsa pra igreja, só ela Então, se você quiser garantir essa bolsa incrível, é só nos procurar nas redes sociais Ou pelo WhatsApp, ou entrar no nosso site patricianriquez.com Um beijo e até o próximo vídeo Um beijo e até o próximo vídeo E aí